Para assistir com a eletricidade a mil Outra bola lançada Afasta o perigo Pablo Fez um lançamento ali para a briga Rafael Veiga Falta Gustavo Gomes Tira Joga para longe Ele marca a falta Se o juiz ficar apitando e conversando Conversando e apitando Essa falta vai ser cobrada lá pelas 6h15 da tarde Mais ou menos Já perdemos um minuto Manda a bola para longe Fazendo o lançamento do lado direito Tenta partir para o campo de ataque Arriscou para o gol Pode até riscar o chute Rafael Veiga Mike Zé Rafael Bola foi boa Bola foi boa Zé Rafael Aí a bola com o Mike Tietê Tietê Busca no meio Faz o lançamento longo Joga longa lá para o campo de ataque Agora foi uma Na base da bola esticada Aí o desperdício do lance Essa tomada de bola É um jogo agradável Não é aquele jogo sonolento Aquele jogo O jogo é bom O jogo está bem jogado Está sendo gostoso de ver o jogo Sem analisar Nada de um De outro jogo Um cara que vai no estádio Gosta de ver o jogo assim Chega com perigo A chance do gol Ele chutou Mas não pegou Enxergo na bola O bom goleiro fez a defesa Sem dificuldade Zé Rafael Zé Rafael Zé Rafael Vai na base do lançamento Tietê Domina Prende Recebe a marcação Bateu para o gol Para o gol Ah Bom As Mã Prende Mã 1 a 0 Vocês imaginam que vai mudar muito O jeitão do jogo? Eu acredito, pelo menos nesse primeiro tempo Eu acho difícil Usou uma das suas armas Mortais Murilo Vai fazer o lançamento Buscando o campo de ataque Foi para a jogada E conseguiu fazer um corte Lua Ficou de frente Pode bater Rafael, vem Foi para cima da marcação Bom cruzamento Até dá para chutar Bateu para o gol Olha ele aí Afasta o perigo Se mandam agora pelo lado esquerdo Torcida gostou da vontade ali na hora da dividida O pessoal E aí Vocês acharam onde é Uns elas são Se colabou Bom, vem Bom, vem Bis Agreement Vamos Vamos lá. Bola esticada. Zé Rafael. Vai para a movimentação do lado esquerdo. Ganha o arremesso lateral. Outro cruzamento para a área. O Jingo olhou para a área. Foi boa a bola, hein? Mais uma vez ele encara a marcação. Tentou o passe. Conseguiu a jogada. Mais uma bola esticada. Rafael Veiga. E rasga para longe. Tietê. Abri. Bem na esquerda. Não foi para dentro. Bateu para o gol. Olha ele aí. Vamos chegando a 30 minutos. Olhou para a área. Fez o cruzamento. Bola perigosa. Tentou o passe. E a defesa conseguiu cortar. Lua. Faz o corte. E aí na base do lançamento. 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 Cicci. 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 Chega bem de ladrão ali. Zé Rafael. Faz a abertura. Prendeu bem no drible. Deu uma gengada linda ali para cima. Chegou perigosamente. Arremesso lateral. Ele tentou. Ele até tentou, mas acabou errando o passe. A ideia é boa. A execução também. Parece que o juiz deu a posição de impedimento dele nessa bola aí ó. Impedimento assim ó. No milímetro. Mike. Zé Rafael. Faz a bola esticada. Bota o time para correr. Rafael Veiga. Aí a saída foi boa. Chegou a bola lá no meio de campo. Afasta o perigo. Ela foi desviada em escampeio. Mike. Outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. Toca a bola na direita. Dominou. Impantegeu. Não tem espaço para bater. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Mike. Lua. Aí a bola com o Mike. Afasta. Joga para longe. Murilo. Zé Rafael. Lua. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Zé Rafael. Xingou bem. Foi para o fundo. Mais uma bola esticada. Tira. Joga para longe. Tira. Joga para longe. o arremesso lateral. Ganha o arremesso lateral. Ganha o arremesso lateral. Bola lançada. Lá para o campo de ataque. Lua. Zé Rafael. Zé Rafael. Usou habilidade. Tocou boa bola. Deu uma cochilada. Perdeu a bola. Fim do primeiro tempo. Fim do primeiro tempo. E a bola está em jogo. Poe. . Pabllo Tietê Falta marcada E falta mais dura O juiz marcou a falta Ele cartou amarelo O juiz não Ele não? Não Vai pro arrebessio lateral Tietê Mike Zé Rafael Bola esticada Abertura é boa Boa bola Chegou cabeçou Cabeçada pra fora Pabllo Pabllo Tietê Tietê O corte feito Mike Zé Rafael Rafael Veiga Zé Rafael Ele fica no chão E o árbitro apita a falta Eu não fiz nada Ele falou Tomou um cartão amarelo Foi bem pra fazer o corte Mandar a bola pra longe Manda a bola pra longe Mike Mike Acabou fazendo uma falta mais dura É o tipo da falta que o juiz não perdoa Tietê Devei Gente A bola Manda a bola Tietê Já abriu lá na direita Chega com perigo Afasta, joga pra longe Perdeu a bola Chega com perigo, olha a chance do gol Pega sensacionalmente o goleiro Esse canteio foi cobrado curtinho Rafael Veiga Viu e abre pra ele Aí a bola com o Mike Manda pra frente Arma a correria Bola esticada Vai pra jogar Olha que boa a bola Que perigo Futebol na Globo Aqui a emoção Ricardo Eletro, promoção Dia dos Namorados Agora no site Zé Rafael Tenta a jogada pela esquerda Dudu Manda pra frente Arma a correria Pablo Faz o lançamento Soares Abriu pra receber Dudu Dudu Zé Rafael Aí a bola com o Mike Faz a jogada Faz a jogada Fica viva a bola Opa Opa Dá até pra bater no gol Tenta a jogada pela esquerda Se manda pro campo de ataque Afasta Afasta Joga pra longe Zé Rafael Aí a bola com o Mike Aí a bola com o Mike Zé Rafael Toque de cabeça Cabeçada pra fora Doha Pode ir Fica viva a bola Fica viva a bola Filha Da Fica viva a bola Fica viva a bola Tentou Fica viva a bola Fica viva a bola Cicci Cruzamento para a área Isolou Vai se mexendo Vai buscando espaço Tem que encarar a marcação Ameaçou dar uma gingadinha ali Faz a abertura do lado direito Joga a bola dentro da área Recupera a bola Aí a bola com o Mike Dudu Xingou bem Foi para o fundo Boa bola Boa bola Bateu para o gol E rasga para longe Mike Olha o lançamento Dudu Gingou Olhou para a área Cruzamento feito Afasta o perigo Outra bola lançada A posição Explode na trave Gustavo Gomes Dudu Dudu Zé Rafael Dudu Tem bola Tem bola para rolar ainda Vamos nos aproximando dos 30 Tem até espaço para cruzar Pabllo E aí na base do lançamento Lua Dudu Dudu Murilo Zé Rafael Aí a bola com o Mike Zé Rafael Já abriu lá na direita Vai para a movimentação Pelo lado direito do ataque A movimentação Lá pela direita do ataque Dudu Tenta partir agora Fez o cruzamento Soares Dudu Zé Rafael Olha para Dudu Nessa jogada O jogador que tem que fazer o gol Ele sabe que todo mundo vai estar vindo correndo para cá Ele tem que fazer muito rapidamente A visão ali do gol E nem sempre ele sabe onde ele está Gustavo Gustavo Gomes Dudu Chega com perigo Gustavo Gomes Gustavo Gomes Resolve Bater lá para frente Não é toda hora que dá para sair tocando Na hora do passe Foi infeliz Dudu Pensa, pensa Estica a bola Vai e faz o corte Vai na base do lançamento Aí a bola com o Mike Zé Rafael Zé Rafael Fez o cruzamento Bola perigosa Chegou perigosamente Gustavo Gustavo Gomes Última passeadinha do ponteiro Murilo Tietê Soares Aí o árbitro apita Fim de jogo Tietê E Tietê Tietê A CIDADE NO BRASIL